A Talíba Leonel nasceu em 1875 em Itapetininga. Formou-se em Direito e era membro de destaque do importante PRP, o Partido Republicano Paulista. A Talíba começou como vereador em Pirajú, depois foi deputado estadual, federal e senador. Advogou e administrou propriedades de café de sua família e, além dessas funções, pegou em armas em diversas revoluções da Primeira República. Na Revolução Constitucionalista de 1932, foi o organizador e comandante-geral da Brigada do Sul. Com a derrota do movimento, foi preso e partiu para o exílio em Portugal. Anos depois, foi listeado e pôde voltar ao Brasil, onde faleceu em 1934.